Esse é o compressor de arcos de 20 pés, 175 libras e um motor de reservatório de 200 litros. Vou dar uma ligadinha aqui para a gente ver o funcionamento dele e o motor é de 5 CV. Como vocês viram, o compressor está funcionando perfeitamente. O compressor está funcionando. O compressor está funcionando. O compressor está funcionando. O rotor está funcionando.